Marcos Coginho, estamos aqui agora na QI 15 do Lago Sul, com essa maravilhosa casa com 600 metros quadrados, 5 suítes, com área de lazer muito boa lá atrás, condomínio fechado, com campo de futebol. São 3 casas nesse condomínio, traz muito mais segurança para a sua moradia. Alguns problemas que você tem no Lago Sul, Lago Norte, esse condomínio aqui você já não tem. Então na QI 15, próximo do Gilberto Salomão, Marquinhos aqui ao lado, então entre em contato. Marcos Coginho Tem essa maravilhosa piscina, aqui ao lado, um forno de pizza com churrasqueira, essa parte toda integrada com essa parte aqui da piscina, tem espaço para campo de futebol, a grama está na época de seca aqui em Brasília, mas aqui fica bem bacana, o condomínio fechado, tá? Com 3 casas, disponível para locação, entre em contato. E aí E aí E aí